O cara falando de um Charter, eu nunca perdi nenhum, tá ligado? Caralho, que bagunça, velho Bagunça gostosa, essa baguncinha, uma baguncinha Ah, o pescador morre também Eita! Pescou o pescador, pô Caralho, ele virou pesca, tá ligado? Mano, é muita vontade de ajudar, né? O cara todo fudido ainda salva o cara, tá ligado? Mas eu não posso! Um deles, lembra? Mano, é cada um por si aí, velho Mano, na moral, eu já teria me mudado dessa cidade, velho Na moral Já tava no interior há um tempão já, velho Porque essa prefeitura tendo de cabeça É brincadeira, velho Minha vida vale mais, né?